Uma boa tarde galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Hoje eu estou aqui para postar mais uma videoaula com os senhores Dessa vez sobre adaptação de um violão acústico para elétrico com microfone A aula então que eu quero postar com os senhores é sobre isso aqui Você vai adaptar um microfone Olha só o fio aqui Deixa eu acender a outra luz para que fique mais clara a videoaula Você vai adaptar um microfone Está aqui o plug E este aqui, este pretinho aqui com o fio saindo É um microfone que vocês vão adaptar a boca do violão elétrico E vão encaixar normalmente na caixa de som Perdão Vocês vão adaptar este microfone aqui a boca de qualquer violão acústico Este microfone redondinho, muito pequenininho Ele tem este fio aqui ó, saindo Ele vai até este plug aqui, este plug aqui você vai ligar na caixa de som E vai conseguir fazer com que o seu violão acústico vire um violão elétrico Bom, este aparato aqui, este pequeno microfone, ele custa muito barato em qualquer loja de música Deve estar custando em torno dos 19 reais, ele já vem este fio E ele vem também um plug adaptador para que você encaixe um cabo E possa aumentar a extensão deste fio aqui Um plug adaptador que vai encaixar neste cabo aqui E você pode adaptar um cabo de 20 metros, 5 metros, 2 metros Para você de repente estar tocando num show na noite, numa apresentação Você ter assim né, maior comprimento Para que você possa se locomover no palco Bom, então esta é a aula de adaptação do violão acústico para elétrico Com o microfone embutido No caso este microfone aqui, você vai fazer o seguinte Você vai colar ele com uma cola de madeira bem aqui Não faça como os outros músicos fazem Que eles botam aqui porque não capta direito Ou bota dentro da boca do violão, não Não há necessidade de botar dentro da boca do violão também nem aqui Você vai colocar bem aqui embaixo das cordas e vai colar com a cola de madeira E depois você vai guardar o fio aqui dentro, ó Da boca do violão, entendeu? Você vai recolher o fio Vai guardar ele bem aqui dentro da boca do violão Como eu estou fazendo agora Entendeu? Você não vai precisar ficar tirando e colocando este microfone toda hora Porque acaba que estraga o microfone E acaba com o adesivo plástico Terminou de usar, você guarda aqui, ó Bota os fios Enrola o fio, bota dentro da boca do violão Entendeu? E da próxima vez que você usar Ele estará aqui novinho, folha, prontinho para você usar No caso, eu todo santo domingo toco com ele Eu toco no louvor da igreja católica Da Divina Misericórdia aqui no Valquê Então, todo santo domingo, quando eu não toco contrabaixo na igreja Eu toco com este violão, com este fio adaptado Para vocês verem que a minha adaptação dá certo Entendeu? Só tenho alguma dificuldade aqui para botar o fio aqui para dentro Para que vocês possam ver, ó lá O fio lá dentro de novo, ó Aí você, ó, deita assim Para que ele possa ir lá para dentro Bem lá para dentro Entendeu? E tá lá A adaptação, o fio guardadinho Entendeu? O microfone na boca do violão do mesmo jeito Não precisa descolar e estar colado com uma cola de madeira E o fio ele fica guardado lá dentro Então tá beleza, galera? Então essa é a videoaula de adaptação do seu violão acústico Para elétrico Com este microfone embutido Que eu acabei de apresentar para os senhores Depois eu vou apresentar um outro violão que eu tenho também Que eu adaptei dois microfones E eu também fiz uma outra adaptação Mas isso aí já é uma coisa de luteiria já que eu tenho comigo Isso aí eu vou até ensinar para vocês Mas vai ter que ter um violão bem velho para fazer isso Ou então você vai ter que mandar para um luteiro Bom, deixa eu mandar aí os telefones de contato Para os senhores Para aulas particulares com o professor Rodrigo Em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro Vocês podem entrar em contato com o professor Pelos telefones celular Eu vou repetir O meu celular é 8650982 E os meus convencionais é o 37346520 Ou o 3861929 O último é bem repetindo Para aulas de cavaco, banjo, bandolim, guitarra, violão e contrabaixo E também o cavaco, bandolim 8650982 Os convencionais E o celular 37346520 Ou 3861929 Obrigado pela participação dos senhores Uma excelente videoaula de adaptação Do microfone embutido A boca do violão Obrigado, hein?